Música Boa noite, estamos ao vivo da Feira do Livro de Porto Alegre. A TVE faz uma cobertura especial para você saber o que acontece aqui no Centro Histórico durante este evento tão querido dos gaúchos que chega a sua 65ª edição. A semana começou chuvosa, mas como vocês podem ver, tem gente circulando por aqui, visitando os estandes. Afinal, a maior parte da feira fica em área coberta, então dá sim para aproveitar. A repórter Geni Dobrovowski fez esse passeio e conversou com alguns expositores. É o que a gente confere agora na reportagem. Música 5.400 metros quadrados de espaço coberto dentro de uma área de 8.000 metros quadrados. É espaço para muita gente circular nessa edição da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. No total, são 107 expositores, 86 na área geral, 13 na área infantil e juvenil e 7 na área internacional. Ricardo já participa da feira há 14 anos. A gente traz os livros assim, por exemplo, uma boa parte do que está no estoque, né, que seriam os melhores, né, e mais ou menos umas 70 caixas aí, né, e vai colocando na barraca ali, vai repondo e, de acordo com o que vai vendendo, é muita função, tem que carregar muita caixa. Já o seu Norberto está há mais de quatro décadas nessa maratona. E que jornada, hein, seu Norberto? São cerca de 11 horas em pé todos os dias durante a feira. Na barraca, que passa dos 5 metros quadrados, são cerca de mil livros à venda. Para quem gosta, como a gente gosta, que já trabalha há 45 anos, é a nossa realização do livreiro. Ele se prepara do metade do ano até a feira para trabalhar direitinho, com dedicação e com conhecimento e boa vontade. Vendedor experiente, ele já adianta que nessa edição o destaque na literatura infantil são os quadrinhos. Tem que estar atualizado no dia a dia, porque muda muito, né, então você procura trazer aqueles livros que interessam, com o quadrinho. O quadrinho está em alta, que se vende muito, né, e vem no crescente cada vez mais, né, então esse é o preferencial nosso, para ter para os adolescentes principalmente. E as bancas aqui da feira podem ganhar cara nova. Uma empresa desafiou estudantes e jovens recém-formados em arquitetura a pensar em projetos para elas. E a nossa equipe foi conferir quem são os vencedores. O concurso premiou três propostas e foi realizado de abril a junho deste ano. O projeto vencedor foi de Paula Fomegali e Luísa Fagundes. Nele, há dois modelos, um para a área infantil e outro para a adulta. No total, foram 55 inscritos. Todos os projetos levaram em consideração a sustentabilidade. A gente tentou fazer o melhor, de forma melhor possível, não obrigando, né, impondo aos livreiros alguma coisa, mas sim incentivando ele através de ideias diferentes, né. Então, como a feira aí tem as 65 edições já, né, mostrando que temos uma evolução aí, temos jeitos fáceis e incentivadores de criar as barracas novas, né. Para a feira deste ano, houve interessados nas novidades, mas por enquanto, nenhuma foi posta em prática. Os projetos ficam com a Câmara Rio-Grandense do Livro, disponíveis para quem se interessar. Desde o início do concurso, já estava vinculado com a Câmara e com os participantes, que essas três propostas vão ficar no banco de dados da Câmara, e o livreiro ou qualquer outra empresa que quiser fazer uma barraca inspirada nesses modelos do concurso está apto a adquirir, né, esse modelo. Quer conhecer as propostas? Passa lá no Espaço Cultural dos Correios, junto ao Memorial do Rio Grande do Sul, das nove da manhã às oito e meia da noite, até o dia 17 de novembro. Estar frente a frente com o escritor é uma das grandes oportunidades aqui da feira. As sessões de autógrafos sempre têm um ótimo público. E quem autografa amanhã é o escritor Ayrton Ortiz, que está aqui ao meu lado. Ele que já foi patrono da Feira do Livro em 2014. Ayrton, conta pra gente da saudade do seu tempo de patrono quando você está aqui. Boa noite. Boa noite. Da saudade do tempo de patrono, claro, né. Eu sempre soube que a população tinha um carinho muito grande por essa feira. A única unanimidade que tem em Porto Alegre é a Feira do Livro, né. Sobre o resto tudo dá pra discutir. Sobre a feira, não. E como o patrono é o catalisador de toda essa emoção que a cidade tem, desse carinho que a cidade tem, então quando a gente é patrono é que a gente vê realmente o quanto as pessoas curtem essa Feira do Livro. Bom, e amanhã você vai autografar, mostra aí pra gente, Aventura no Topo da África. Essa é uma edição comemorativa, não é mesmo? Sim, faz 20 anos que eu publiquei esse livro, em 1999. E este ano o livro está fazendo 20 anos, não é? Como foi o meu primeiro livro, está fazendo também 20 anos da minha carreira de escritor. E nós decidimos fazer uma festa, fazer um grande evento aqui, pra relembrar esse tempo todo, não é? Então, é o mesmo livro que foi lançado em 1999, atualizado, claro, já teve até uma reforma ortográfica depois, não é? Mas é o mesmo livro, é a mesma história, relembrando aquele lançamento, foi o começo de tudo. Todo esse projeto das viagens com o qual eu estou envolvido até hoje, começou com esse livro aqui. E nesse livro você narra uma expedição ao Monte Kilimanjaro. Sim, não é? Eu fiz um safari pela África, fiquei assim, diversas semanas viajando pelos parques nacionais, desde a África do Sul até a Tanzânia, e no final da viagem, depois de percorrer todos os parques nacionais, teve muitas aventuras, não é? Muitas peripécias, assim, foi uma viagem muito interessante. Acabei escalando o Kilimanjaro, que era uma ideia, assim, muito vaga, não é? Mas deu sorte e dedicação, não é? Não é só sorte também, não é? Muita dedicação. Acabei chegando no cume da montanha, e aí quando eu vim, botei no papel tudo e contei essa experiência. Bom, e eu sei que você está planejando fazer de novo essa expedição, não é? Conta pra gente que ideia é essa. Bom, um leitor me escreveu um e-mail logo depois que ele leu o livro, dizendo assim, ó, faz três dias que eu cheguei no cume do Kilimanjaro com o senhor, ainda me doem as pernas, não é? Só pra leitor do livro. Então, vamos fazer doer as pernas agora, subindo mesmo na montanha, ou fazendo essa viagem. Então, o ano que vem, em agosto, ano que vem, eu vou montar um safári pra refazer a mesma rota do livro, o mesmo caminho do livro, os paláxios nacionais, toda aquela região lá, e vou levar dez pessoas, não é? Pra participar dessa viagem. São leitores que leram o livro e querem sair da página do papel pra fazer aventura no mundo real, não é? Então, tem quase um ano, dá pra se preparar psicológica, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, dá pra marcar as férias com antecedência, né? Pra levar dez aventureiros pra marcar, realmente, essa viagem que mudou a minha vida, e eu espero que mude a vida de outras pessoas também. Bom, e quem se interessou e quer participar, as vagas estão abertas aí? As vagas vão ser abertas amanhã, é mais ou menos um programa de rádio. Vou dizer assim, o telefone tá aqui, agora começa a contar. Então, amanhã o autógrafo é às cinco e meia, aqui na feira. Uma hora antes, às quatro e meia, eu vou fazer uma palestra no Centro Cultural da CE, onde vou projetar as fotos da expedição que deu origem ao livro, e lá vou explicar direitinho como é que vai ser a viagem, vou lançar a viagem lá, não é? E aí, vamos esperar as pessoas se inscreverem, e como eu já imagino que vai ter muito mais gente do que dez pessoas, aí depois a gente faz uma seleção, vê um critério, fazer uma seleção, né? Pra ver quem que pode ir mesmo. Bom, pra encerrar, você se destacou por escrever obras sobre viagens, não é? Qual o segredo, então, pra levar os leitores a essas viagens contigo? Olha, tem que escrever imaginando que tu pegou teu amigo pela mão, e tu tá levando ele pra conhecer aqueles lugares por onde tu tá indo, não é? Tem que ser um texto coloquial, tem que ser uma linguagem que, mesmo passando algumas informações técnicas, qualquer pessoa entenda, e principalmente, e não é só no caso daqui, não é? Eu acho que qualquer texto tem que emocionar as pessoas, não é? A literatura, se ela não emocionar, ela não adianta, não é? As pessoas têm que se sentirem envolvidas com a história que elas estão lendo, elas têm que se sentirem como alguém que tá participando da viagem, elas têm que se sentirem lá, naquele lugar, não é? Então, ela tem que terminar a leitura realmente com dor nas pernas, como alguém que tivesse escalado a montanha. Tá certo, Ayrton Ortiz, muito obrigada por conversar com a gente. Então, só relembrando, amanhã, então, a palestra sobre a expedição que deu origem ao livro Aventura no Topo da África vai acontecer no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, às quatro e meia da tarde, e às cinco e meia, então, tem a sessão de autógrafos desta edição comemorativa da editora Metamorfose. Muito obrigada, Ayrton. Bom, e será que essa chuva, então, vai dar uma trégua para quem quiser vir participar dessas e de outras atividades aqui da feira? A gente confere agora na Previsão do Tempo. A maior parte das áreas do Estado terá tempo chuvoso ainda nesta terça-feira. O sol vai aparecer mesmo que a nebulosidade se mantenha forte no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Variação entre 18 e 26 em Alegrete. Já em Veranópolis, na Serra, onde a previsão é de chuva, os termômetros irão dos 19 aos 25 graus. Os encontros dos pequenos leitores com os escritores são momentos marcantes aqui da feira. E eles acontecem no Teatro Carlos Urbim, na programação do autor no palco. As bancas de literatura infantil enchem os olhos dos pequenos leitores. Mas mais interessante ainda é conhecer o autor dos livrinhos. Duas turmas da Escola Estadual Manega Rincha, de Porto Alegre, foram ao teatro para escutar as histórias e conhecer o escritor cearense Tino Freitas. A empolgação surpreendeu até a professora. Não esperava, porque eles eram tão contidos em sala de aula, interagiram um pouco, foram lá, fizeram carinho no livro, mas dessa forma eu não imaginava. Fiquei bem surpresa mesmo, gostei muito. A turminha tinha muitas perguntas para o autor. É muito interessante, porque a gente consegue fazer esse trabalho, resgatar toda essa questão, esse contexto com o autor. E as crianças também interagirem com ele, conhecerem um pouquinho mais a história dele, também poderem trocar uma ideia e saber como é que é produzido todo o trabalho dele. O livro que eu mais gosto dele é O Cadê o Juízo. Ele ensina como tu tem que ser, tu tem que se respeitar aos pais, tem que... essas coisas. Muito legal e ver ele de pertinho. E dá vontade de conhecer mais livros vindo aqui? Sim, dá muita vontade. Você está vindo aqui, mas antes do autor estar aqui no palco, o livro esteve na escola. E esse é o grande presente, porque é uma conversa, é uma troca, é aquele aluno que chega aqui, aquele leitor que chega já querendo conhecer, é o cara de quem ele viu o livro e tal, e isso pode servir também de inspiração para mais leituras e quem sabe para um outro escritor no futuro. Então, é um grande presente estar aqui, uma alegria, poder partilhar das minhas histórias com Porto Alegre. E uma das autoras que tem se dedicado à literatura infantil é a Paula Teitenbaum, que está participando aqui da Feira do Livro e amanhã vai autografar Ora Bolas e Poupou. Paula, boa noite. Ora Bolas, você escreveu e também ilustrou, não é? Qual a ideia do livro? Então, eu já tinha escrito e ilustrado outros dois livros anteriores. E esse aqui, ele segue um pouco a linha do Bicho Lógico, que é um livro, digamos, é o meu best-seller, que as crianças mais curtem. A ideia é, a partir de todas as bolas que existem no mundo, ou quase todas, propor uma charada para as crianças. Tem uma bolinha que é uma bolinha especial, que é uma bolinha que todo mundo no mundo tem, gente pequena, gente adulta, gente humilde, gente culta, e qual bolinha será essa, né? E a partir desta bolinha especial, mostrar que todo mundo é diferente, mas quem sabe se, no fundo, as pessoas são todas iguais, né? Assim, tem a mesma essência. Bom, nesse livro, então, você traz aí uma mensagem sobre tolerância. Como você trabalha sobre esse assunto com as crianças? É, eu acho que, assim, a gente está vivendo, né? É um momento muito difícil, assim, né? Que as pessoas estão muito intolerantes, estão muito agressivas, de um modo geral, né? E eu acho, então, que essa mensagem que vem através do lúdico, que vem através do colorido, das rimas, dos poemas, que as crianças tanto curtem, né? É uma forma, também, de disseminar coisas boas, né? Tolerância, olhar para o outro e ver que, na verdade, as pessoas, no fundo, são todas iguais, como eu falei, né? Assim, a gente tentar deixar os preconceitos de lado. Então, é um pouco isso, né? Assim, tentando, né? E o outro livro, então, é Poupou, que ensina as crianças a poupar. É, esse livro, ele é uma brincadeira. Ele parte, assim, das onomatopeias, né? Dos sons dos animais, piu-piu, au-au, miau-miau. Por isso, o nome dele é Poupou, né? É uma brincadeira de o bichinho que poupou, mas que, ao mesmo tempo, tem a ver com essa sonoridade. E aí, é mostrar que cada bicho, ele poupa uma coisa, né? O passarinho poupa água para poder tomar banho depois. O cachorrinho poupa seu osso para poder comer, roer mais tarde. O gatinho poupa sua energia. Então, cada bichinho poupa uma coisa. E, no final, a gente mostra, né? Que todos os bichinhos, esse livro daí não foi ilustrado por mim. Foi ilustrado pela Julie Rambeau, que já tinha ilustrado um outro livro meu, chamado Para Que Serve Um Dedo. E aí, no final, fala, né? O passarinho, o cachorrinho, o gatinho, o sapinho, a galinha, o esquilinho, sabem o que é poupar. Você guarda sempre um pouquinho para ter quando precisar. Ele é todo rimadinho também. Certo. Muito obrigada, então, pela entrevista. Santa Paula, parabéns pelos livros. E a sessão de autógrafos vai acontecer às seis e meia da tarde, amanhã, na Praça de Autógrafos. E a nossa cobertura de hoje, da Feira do Livro de Porto Alegre, fica por aqui. Amanhã tem mais às sete horas da noite. Lembrando que os programas Radar e Estação Cultura também trazem informações direto aqui da Praça da Alfândega. Uma boa noite para você e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!